Música Alô, 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 alô Marumbada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, eu sou Alô Marumbada, sou doido, sou maluco e hoje eu vou abrir uma caixa. Pra quem é novo no canal, nós temos diversas séries, eu faço diversos vídeos, onde eu geralmente falo sobre suplementos, mas hoje eu vou falar de prazos, fretes, lojas, que a Marumbada também pergunta muito, aonde eu compro os suplementos, aonde os meus amigos, parceiros compram os suplementos, como é que faz, se é caro, se não é, se demora, se não demora. O que acontece? Pelo menos uma vez por semana eu tento trazer pra vocês atualizações, dizer como é que estão as vendas, né, das lojas, lojas gringas, tá? Hoje eu só tomo suplemento importado. Já tomei de suplemento nacional, mas depois de um período de uns dias, de alguns meses pra cá, minha suplementação, ela tá baseada em suplementos importados. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar dessa encomenda aqui. Ela não é minha, pra variar, um parceiro comprou na VitaCost, chegou com 23 dias, no receita, no Anvisa, tá? O frete da VitaCost, ele é fixo até 3 libras, tá chegando... Ah, fica na base aí de 11 dólares e 99 centos, é 11 Obamas aí, mais ou menos, até 3 libras. Dá mais ou menos aí pra pegar um Whey de 900 gramas, né, ou 2 libras e mais alguma coisa. É só fazer o teste lá, o que a Marombada faz? Coloca no carrinho de compras, joga lá o CEP e verifica, né, de acordo com o peso e a localidade, o que a VitaCost calcula, né? Normalmente fica aí na casa de 3 libras, um pouquinho mais, eles dão aí ainda, mantém 11 dólares e 99 centos. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos abrir aqui. Eu gosto muito dessa fitinha verde caganeira, que a Vita... vou abrir por trás, vai querer ver. E aqui, ó, 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 ó. Eu gosto que aqui eu dou o meu Marombástico Internacional Golpe... Uuuu... Ah! Porra, quase derramei o negócio, quase que derramei a água aqui. Vamos lá, aqui... Ah, já foi, já foi, já foi, já foi, nada. Ah, agora foi, agora foi. Invoicer, o que é que nós temos aqui? Ah! O Whey Marombástico da Gold... Quer dizer, da Optimum, série Google Standard, 100% Whey... Extreme Milk Chocolate, esse é bom, hein? Esse é da hora. O que mais nós temos aqui? Fenugreek... Pra que serve isso, hein? Eu vou dar uma pesquisada aí, hein? Aí, Maromba, perdeu. Esse aqui é meu. Gostei, gostei do nome, porque eu não sei pra que serve, gostei do nome. O que mais nós temos aqui? Porra, eu cortei em voicer, hein? Deu um talho aqui no invoicer. Será que eu cortei aqui o... O pote? Deu um talho no pote também? Não, a princípio não. A princípio, tá tudo ok. Aqui também, tudo ok. Cortei não, hein, Maromba? Cortei não, hein? Meu Marombástico Gol... É isso aí, Marombada. Um videozinho bacana pra atualizar vocês. Muitos Marombos estão perguntando quais são as lojas que hoje eu estou comprando. Ou que os Marombos parceiros estão comprando aí. Hoje, eu perguntei pros amigos. iHerb, Vitacoste, Summiday e Evitames, tá? O resto, as outras lojas, eles não estão comprando. Eu também não tô. Porque tá dando muito problema. Algumas lojas aí, nós estamos esperando encomendas de dezembro. Compras de dezembro ainda. E a loja não responde e-mail, não responde chat. Aí fica muito complicado. Então, hoje, quais são as lojas que eu compro e que meus amigos estão comprando? São essas. iHerb, Vitacoste, Summiday e Evitames. Só. Não estamos comprando em nenhuma outra loja. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Os prazos agora. Eu não falei dos prazos. A questão de março, né? Março, agora início de abril. Março foi um mês complicado. Muitas encomendas, mesmo encomendas pequenas, dando receita. Deram receita. A hipótese de um pote apenas de BCA, de 200 cápsulas, deu receita em quase todas as lojas. O pessoal me perguntou sobre a questão da iHerb. A iHerb dá receita. Não tem como. A iHerb, você pode comprar lá um item pequeno, vai dar receita. É da loja, é do tipo de frete. Não tem erro. Hoje, pra quem quer evitar ser tributado, a Summdays e Evitames são as melhores opções. A Vitacoste também. Vocês viram que esse daqui não deu receita, mas ela dá mais receita do que as outras duas lojas. Beleza? Então é isso aí. Está naquela hora. Está naquela hora, baromba. Está naquela hora. Vamos beber água. Vamos beber água. Hoje o pote está cheio, hein? Hoje o pote está cheio. Saúde, barombada. Hoje eu estou com sede. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Dá uma favoritada. E logo lá pro Zé retornaremos com mais suplementos, mais dicas e muito mais diversão. Falou, falou, barombada. Aquele abraço.